Deus é um poderoso, o universo do coração O vosso Deus manusia, as ordens de sua mão O que ele já não for, o que ele já não for O que ele já não for, o que ele já não for O que ele já não for, o que ele já não for A corria do bota, a decisão do meu coração O meu coração é a corriação É a corriação É a corriação A corriação A corriação O meu campeão As coisas que a feria da corriação A corriação A corriação A corriação O quem fija o meu coração O seu próprio amor Quis fazer baked einsão Al Hermes일os Onde Deus diga respeitamos Eu a corriação É a corriação É a corriação O que eu halluc heavenly É a corriação A corriação Quer que fosse drago Amém. 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 Não digas, não posso Não vai cansei E tudo agarrou O sonho já passou Não vai desistir Deus não se agrada De tal decisão Em serem precisos Deus está contigo Eu estou estremendo a mão Não diga, não é sofrer Ou esta angústia no seu peito Deus não diga, não é desistir Eu não diga, não é desistir Deus não diga, não é desistir Deus não diga Eu não diga, não é desistir Eu não diri, eu não diria Senhor, eu não diga! Quando a minha vida Nem que o mundo vira a Deus, nem que o fim seja o momento, que você não vai ver que eu venço a Deus. Nem que o fim seja o momento, que você não vai ver que eu venço a Deus, nem que o fim seja o momento, que você não vai ver que eu venço a Deus. Nem que o fim seja o momento, que você não vai ver que eu venço a Deus, nem que o fim seja o momento, que você não vai ver que eu venço a Deus. Não, 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 não. Não, 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 não. Toda mãe se esqueceu, o filho que viu nascer E o sol do céu cair, o sol do céu E o mundo me oferce, nem que o fim seja o mesmo Se você me oferce, não vai desistir Ser é preciso, não vai desistir Não é só você que diz Deus está contigo, Deus em mim Você vai conhecer Você é preciso, não vai desistir Não é só você que diz Deus está contigo, é ruim Eu te digo Você vai conseguir Eu te digo today